E aí pessoal, bem-vindos a Dicas Flecha de hoje. E o nosso assunto vai ser sobre solda em conexões elétricas. É isso mesmo, é uma questão polêmica entre o meio da eletricidade aí, que alguns profissionais defendem o uso da solda, outros profissionais já não gostam de usar solda e eles condenam essa prática. Então, a gente veio trazer a nossa opinião aqui, a nossa pitadinha de opinião mais uma vez no Dicas Flecha de hoje, embasado em termos técnicos também, para mostrar para você se pode ou não pode e quando pode, como deve ser feita. Vamos lá, que essa aula mais uma vez está show de bola. Bom pessoal, dentre esse assunto que é muito polêmico, eu vejo nos grupos aí, e também aproveitar e mandar um abraço aos administradores dos grupos de eletricista, uma ótima iniciativa do pessoal no Facebook. E se você não faz parte de nenhum grupo, entra no Facebook e procura algum grupo lá de eletricidade, que você vai fazer parte e vai ver tudo que tem na atualidade aí, tá? Agora, a questão da solda. Olha o que que fala nessa nota aqui, debaixo desse item 6.2.8 tem uma nota. Olha o que que fala nessa nota aqui, ó. É aconselhável evitar o uso de conexões soldadas em circuitos de energia. Se tais conexões forem utilizadas, elas devem ter resistência à fluência e as solicitações mecânicas compatíveis com a aplicação. Então galera, a norma pede para que se evite usar conexões soldadas, tá? Usar solda nas conexões. Ela não proíbe você fazer uma conexão elétrica e soldar. Pelo contrário, ela recomenda que você não use, né? Que você evite. Então gente, não é proibido fazer solda, que isso fique bem claro. Mas também não é recomendado. Se você fizer solda, essa solda tem que ser garantida, tá? É uma solda que ela não pode deteriorar com o tempo, é uma solda que ela tem que ter suportabilidade mecânica, ela tem que garantir uma rigidez. E a gente sabe que a solda é trabalhosa e nem todos os profissionais sabem executar da forma correta. Agora, eu vou ler um outro trechinho da norma aqui que fala sobre a solda na ponta dos terminais. Tá? Que nem essa foto. Dá uma olhadinha nessa foto aqui, ó. Essa foto aqui mostra pra gente que ela simplesmente fez, o profissional soldou a ponta dos cabos pra entrar numa conexão. Então, olha o que a norma fala sobre isso, ó. É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores para conectá-los aos bornes ou terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos. É isso aí, galera. Tá no item 6.2.8.10. Isso aqui, ó, que tá nessa foto aqui é proibido. Não pode estanhar a ponta de cabo pra entrar em terminal nem nada. Agora, pra isso, você vai usar conector estubular, conector oleal, tá? Terminal de compressão. Você utiliza terminais pra estanhar a ponta dos cabos, pra você dar o acabamento nas pontas dos cabos. Não pode fazer solda, tá? E agora, pra finalizar, não tem a ver com solda, mas é uma dúvida muito comum. Como deve ser emendado cabo de cobre com alumínio, né? Pra gente finalizar esse vídeo, mais um trechinho da norma. Dá uma olhada aí o que ela fala pra gente. No item 6.2.8.15, diz que a conexão entre cobre e alumínio deve ser realizada exclusivamente por meio de conectores adequados a este fim. Então, galera, não se pode emendar fio de cobre e alumínio, cabo de alumínio e cobre, diretamente, tá? Isso aí não pode de forma alguma. Pra você emendar, você tem que usar conectores. Então, isso aqui é um modelo de conector aqui, que vocês estão vendo, que pode, sim, utilizar a conexão aí, pra fazer a conexão entre alumínio e cobre, beleza? Então, é isso aí, tá bom, gente? Fica aqui nossa Dicas Flash de hoje. Deixo um grande abraço pra você. Se restou alguma dúvida aí, né? Até quanto, né? Até qual fio que eu posso emendar, qualquer dúvida que você tem aí, pergunta aqui embaixo que eu tiro essas dúvidas também. Um grande abraço, se ainda não é inscrito, de praxe, né? Se inscreve no nosso canal, dá uma cutucada na cabeça desse cara aqui do lado, aqui do bonequinho, e você vai se inscrever no nosso canal pra chegar em primeira mão pra você aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Dicas Flash. Tchau.